E não, conteúdo 2 não, hein? É... Gente, eu vi um conteúdo de hoje maravilhoso Coloquei 30 pelas na minha vagina O cara é burro, hein? É... É incurável A burrice dele é incurável Esse maluco não tem mais conserto Que que é isso? Não... Caralho, cara! Tá sendo gravado enquanto assiste o bagulho e não... E não entende o que tá assistindo! Meu Deus! Não consegue fazer um react! Incurável! Todo espelho meu foda é maravilhoso, hein? O digado acabou do que o cara tá bonito do cara Tá falando justamente sobre o conteúdo do vídeo Tirei na cabinei, como é que pode, mano? Que que é o conteúdo? Pelo amor de Deus! Quem não te conhece? Vou olhar isso pra papuca que pariu, hein? Oh! Nasceu aqui, oh! Nasceu aqui, oh! Branquinho, bonitinho, playboyzinho Nasceu com a vida no very easy E conseguiu ser um incompetente E tudo! Intentável! Isso também é do avô! Intentável! É!